Dara deixou sua alma rebelde falar mais alto e quebrou a tradição cigana Eu não quero casar com ele A notícia foi como uma bomba para seus pais Você envergonhou a nossa família Só que Igor, o noivo prometido, não fugiu da briga Um dia você vai vir atrás de mim Descobrendo o envolvimento dela com Serginho Um romance que provocou uma revolução na família do rapaz Você está querendo estragar a sua vida, é isso que você quer? Mas Dara quer mesmo, é abrir seu coração E numa conversa por computador, encontrou uma esperança Me diz o seu nome de verdade Eu te procuro Seu nome é Júlio Falcão Um empresário que adora ganhar dinheiro e seduzir mulheres Por que ele anda tanto atrás de outras mulheres? Vive um casamento de aparências com Vera Que nem desconfia da traição da prima, Eugênia Esse casamento é um atraso na sua vida Separados pelo mundo Pela distância Pessoas tão diferentes como Júlio e Dara se cruzaram Eu falei tudo de mim Coisa que não tenho coragem de dizer na frente do espelho, eu disse pra ela E querem mudar a linha da vida Como se pudessem programar o destino Você quer me conhecer? Hoje, estreia a nova novela das oito De Glória Pérez Explode coração E aí E aí E aí E aí